Olá, costureirinhas! Tudo bem? Sejam bem-vindas ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial em comemoração ao Dia das Crianças. Então, pra fazer esse vídeo comigo, eu trouxe hoje a participação especial da minha filha Mariana. Se você me segue no Instagram, já conhece ela como Mamá. Né, Mamá? O que a gente vai fazer hoje? Além de bico, hein? Nós vamos te ensinar a fazer essa xuxinha, a fazer aqui, ó, esse bico de pato que a Mamá tá usando. Né, filha? Nós vamos ensinar as meninas? Então, se você está chegando agora pelo canal, já deixa o seu like, deixa o seu curtir, comenta aqui abaixo o que você já tá achando, compartilha esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. É isso aí? Então, vamos, Mari, ensinar as meninas? Como que fala, então, pras meninas? Vamos aprender? Fala, então, vem comigo? Então, vem comigo! Então tá, então agora nós vamos ensinar pra vocês, nós vamos explicar pra vocês o que que nós vamos utilizar pra poder fazer os nossos laços, né, Mamá? Então, a gente vai usar primeiro o viés da Cinderela, eu escolhi aqui as cores xadrez, rosa, amarelo e verde. Qual a cor que a gente gosta mais, Mari? Esse! O rosa! Esse! O amarelo e o verde, gostamos de todos. Nós vamos usar também, ó, é, o... Ai, esse negocinho aqui de forrar botão, esqueci o nome. Eu tô usando a matriz de número 20 e eu tenho também a matriz de número 14. Então, também dá pra tá usando. A gente vai fazer o botãozinho forrado, ó, e eles vão ficar dessa forma aqui, ó. Essa daqui é com a matriz de número 20 e esses dois aqui, ó, é com a matriz de número 14. O cabelo da Mamá é bem fininho, o meu também é pouquinho. A gente já aprendeu com aqueles elastiquinhos de silicone e aí a gente vai aqui fazer, agora ensinar vocês como fazer esses botõezinhos. E a gente vai usar também esse elástico aqui, ó, esses elásticos redondinhos, tem um pedacinho aqui em casa. Serve qualquer elástico aí pra você colocar no amarril. E vamos usar também aquelas... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou começar com roda primeiro e já já é o verde e já já é o... É o amarelo, filha. É. Isso. E também a gente vai utilizar o bico de pato pra poder fazer prisilinhas. Tomei a baixadinha aqui pra ficar do tamanho dessa pequenininha, né, amor? Sim. Então, o bico de pato que a gente vai utilizar é esse daqui, tá? Pra poder fazer umas prisilinhas. Isso. Então, vamos colocar eles aqui, filha, pra gente poder fazer. Então, aqui eu vou começar cortando um pedacinho do viés. Um pedacinho assim, ó, já dá certo. Abre o seu viés dessa forma e você vai colocar aqui, ó, o seu botão. Colocou o seu botão, você recorta em volta pra poder não ficar muito excesso de tecido. E aí, a mamãe que usa a tesoura, né, Mari? Eu tenho que ajudar você. É, você tá ajudando. Tá segurando aí o viés, né, filha? Então, eu recorto aqui, ó, pra ele ficar assim, dessa forma assim, ó, e não ficar muito excesso de tecido. Aí, agora, eu vou usar uma sobrinha de entretela. Eu vou pegar aqui. As entretelas que sobra do bordado, eu vou tá usando ela aqui, ó, eu corto só um pedacinho aqui, ó. Ela vai no meio, só pra poder não ficar transparente aqui essa parte do botão, ó. Um quadradinho bem pequenininho assim, ó. Eu vou colocar ela bem aqui no centro, assim, ó. Conseguem ver? Ó, bem aqui no centro. Aí, a gente vai colocar o nosso botãozinho, né, mamãe? E vamos ensinar as meninas como forrar? Então, tem aqui, ó, a nossa bombinha. Eu esqueci o nome disso, gente. Você pegou, meu amor? Tá bom. A gente vai colocar aqui dentro. Já vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui a câmera. Então, aqui, meninas, nós vamos começar forrando o nosso botãozinho. Eu pego um retalhinho aqui do viés. Se vocês quiserem, pode colocar um pedacinho de entretela. Coloco o meu botãozinho dessa forma aqui, tá? Ó, encaixo ele aqui, nesse cantinho assim, ó. Vem aqui, ó, eu gosto de já fazer assim, tá? E afundo o meu botãozinho, tá? Vem aqui com essa parte aqui, ó, que ela me auxilia, afundo ela. Venho com essa segunda argolinha, coloco aqui. Só você colocar o seu botãozinho, coloca aqui. Se você não tiver o balancinho, dá uma batidinha aqui com o martelo, que ele já pressiona o botãozinho. Como eu tenho o balancinho, eu vou tá só pressionando aqui, ó, no balancinho. E aí, já fica forradinho o meu botãozinho, ó. Vou tá tirando ele aqui de dentro da minha matriz, ó. O botãozinho já tá forradinho, a gente deixa separadinho. Então, esse é pra gente poder fazer o tic-tac, e é o botão, é, a matriz de forrar botão número 14. Eu também, mãe. Tá bom, então faz. Agora aqui, pra poder fazer o lacinho, eu vou tá usando a matriz de forrar botão de número 20. Eu corto um pedacinho maior aqui, ó, se vocês quiserem, podem até tá dando uma arredondadinha, refilando, tá? Mesma coisa, coloco o meu botãozinho aqui, tá? Gosto de jogar tudo pra dentro, acertar. Cadê? Tá aqui, amor. Acertar aqui, tá? Joga pra dentro, assim, ó. Pra ele ficar bem certinho. Cadê o... Entra aqui. Venho com essa maior, acerto, vejo se tá tudo aqui por dentro. O meu, mamãe, cadê? 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 Aqui, tá aqui, amor. Cadê? E aí, aqui, eu coloco o meu botãozinho, coloco assim, e aí é só a gente apertar, e já fica forradinho o meu botãozinho também. Deixa eu momentar aqui. E aqui, já ficou forradinho o meu botãozinho. Agora que nós já temos o botãozinho forrado, eu vou começar a fazer a xuxinha de cabelo. Pra isso, eu vou usar um elastiquinho roliço. Eu vou usar o maca da minha... O... O soló de menina. Tá aqui, a mamãe já vai voltar e aí você consegue se ver, tá? O que que eu vou fazer pra esconder o... O meu nozinho? Eu vou quebrar aqui, ó, uma partezinha. Vai bem com cuidado, pra não estourar tudo. Aí, ó, já consegui cortar uma partezinha do botão, tá? E eu começo por ela, eu introduzo aqui, ó, venho pra cá. Então, essa passa aqui, tá? Vem aqui. Esses outros aqui, eu não vou quebrar. Eu só dou uma... Abro um pouquinho mais aqui o buraquinho, pra passar o meu elástico com mais facilidade, tá? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Ó, meu quer ficar de joelhinho. Tu levanta, meu amor. Aí. E aí, eu vou passar aqui, ó, o meu elastinho por aqui. Vai devagarzinho que ele vai passando. Bom, você vai cair daí. Tá vendo como é melhor você ficar de joelhinho? Quer descer? Não. Desce da cadeira? Não, eu quero... Um potinho que nasce pra mim. Passo aqui. E aí, vocês sabem que esse vídeo vai ser uma bagunça, né? Ó, prontinho. Já passei. Aí, agora aqui, eu usei o auxílio da minha agulha pra poder passar com mais facilidade. Corto. E agora aqui, é só você dar o seu nozinho conforme você quer. Aí, a grossura, o tanto de cabelo que você tem, né? Ó, deu um nozinho, prende bem. Vou cortar aqui, ó, o excesso. Prende bem. Prende bem, corta o excesso. E naquele buraquinho que a gente fez aqui, ó, a gente vai aproveitar pra esconder o nosso nozinho aqui dentro. A gente vai encaixando aqui devagarzinho, ó. E encaixa o nosso nozinho aqui dentro. E o potinho é da mamãe? É, é da mamãe? Da mamãe. Dá. Obrigada, mamãe. Isso é pra... O presente é pra você levar. Obrigada, amor. Ó, e aqui, eu já consegui esconder, tá bom? E a minha xuxinha já está pronta aqui, ó. Aí, agora aqui, a gente tem aqui, ó, dois modelos de xuxinha. Esse daqui também ficou escondidinho, ó. E já tá pronta a minha xuxinha. Agora, nós vamos fazer o bico de pato. Então, agora eu vou ensinar aqui pra vocês como nós vamos estar fazendo os bico de pato, né? Eu costumo chamar de tic-tac. Já tenho aqui os botõezinhos forrados. Lembrando que esse daqui eu forrei com a matriz menor, que é a de número 14. Vou pegar um pedacinho aqui de viés. Vou usar cola quente, vou colocar um pouquinho de cola aqui, um fiozinho bem fininho de cola. Dobro aqui, ó, o meu viésinho. Agora, aqui em cima desse também, você passa novamente mais um fiozinho de cola. E aqui a gente vai dobrar mais uma vez. Agora, aqui nós vamos começar aqui desse ladinho, eu coloco um pouquinho de cola na parte aqui de trás. Vou encaixar aqui no meu viés, segura aqui um pouquinho, dá uma apertadinha. Aqui na frente, só passar mais um pouquinho de cola. Vem aqui com o seu viés, vai apertando ele pra ele ficar bem certinho. E aí, já colei aqui. Agora, aqui nessa parte aqui, ó, você coloca um pouquinho de cola aqui, nesse pedacinho que sobrou. Joga ele aqui pra dentro. E aqui, a própria garrinha do bico do pato vai segurar ele aqui. E aqui a gente faz o acabamento. Agora, aqui, na minha bolinha, eu vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola. Da cor que eu usar no tic tac, eu já deixo ela no meio. E depois, mais um pinguinho de cola em cada um do outro, coloco de uma lateralzinha. E aqui, do outro lado. E aí, então, costureirinha, isso fica desse jeitinho aqui. Uma peça super rápida de fazer, prático. Legal pra vocês darem de mimo pra clientes de vocês que encomendam chovão, aí mandam uma presilinha quando é mãe de menina. Pra fazer pras suas filhas também. E, é claro, é também um ótimo face venda. Porque é uma peça bem rapidinha de fazer. E que, é claro, vocês conseguem vender aí num valor super legal. E é isso, costureirinhas. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo e com a mamá. A como fazer esse... Essa chuchinha de cabelo. Mamá já fez aqui, ó, de pulseirinha. Esse tic-tac aqui, super fácil e super rápido de fazer. Desculpa a confusão do vídeo. E é isso. Hoje era um... Um trabalhinho bem simples. Mas, na verdade, é uma forma da gente passar um tempo com nossos filhos. Então, eu desejo aí pra vocês que têm filhos um ótimo dia das crianças. Que vocês possam passar o dia das crianças bem juntinho, bem grudadinho. E eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo e com a mamá. Né, filha? Sim. Você gostou de fazer esse vídeo com a mamãe? Hein? Espera, mamãe. Espera, mamãe. Você gostou de fazer o vídeo? Conta pras meninas. Conta. Ô, meninas. Tchau, 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 tchau. Então, é isso, meninas. Essa blogueira já está cansada. Ela já está dando tchau. Então, é isso. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.